Conversa que tem é só crise, 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 crise. Pra rua, só pra falar com o povo como é que se combate a crise. Então a gente tem que todo mundo se reunir e saber como combater. Ei, vocês estão tão contentes pra estar na inflação. Tá rindo pra não chorar. Eu acho que vocês, sabe o que eles estão fazendo na inflação? É comer tapioca de manhã, de tarde e de noite, é? É de madrugada até da hora, hein, meu filho? É porque é mais barato, né? Eita! Gente, tá bom de benzer. O país está em crise, o que a gente faz pra sair dessa crise? Minha filha, eu também vou pegar, eu vou apanhar o ônibus, vou perguntar outra pessoa. Quequinha, quequinha, quequinha. É rapadura e farinha pra verendar. Exatamente, na nossa mesa, mas Deus não vai deixar chegar a esse ponto, não. Não, Deus não deixa dar. Mas é bom farinha com rapadura. É bom, é porque todos nós, se não, o feijão, o jeito que tá na carestia. Você já comeu o chibé? O que é chibé? É farinha, rapadura e água. Pronto. Tudo junto. Pronto, faz um bolo só. É. Eu fiz, já. Agora. Caralho. Mulher, nesse tempo de crise, você ainda gasta dinheiro pintando cabelo? A crise está lhe afetando? Até agora eu ainda não tô sentindo não, viu? Mas você é bom, porque você vende açaí, né? Tá pronto, açaí de manhã, açaí no almoço, açaí no jantar. É, mas eu não como açaí não. Ah, pois eu como, eu digo. Então, açaí é um pedaço de carne pra mim? Hein? É o quê? Você acha que precisa o quê pra combater a crise? Ah, pra prender esses corruptos que tem aí em Brasília, prender os corruptos que tem por aqui. E é isso. A crise tá tão grande que tá torando na emenda. Tá torando, hein? É, meu amigo, tá difícil. Imagina, taxista. Como era que o senhor poderia fazer pra acabar com a crise? Ir pra privada. Como é, homem? Ia logo pra privada. E o senhor tá com crise de vento? E muito. Aí, como é que resolve a crise de vento? Tá, pô? Cês não tão nem preocupado com a crise, hein? Jogando, se divertindo. É? Ah, que tem crise não. Minha filha na minha casa, não tem crise nenhuma. Como é que pode? É muito incrível isso. Ô, de casa! Cadê ela? Lá vai. Ela correu, gente, só porque eu ia comprar. Ah, lá ela tem muito medo da inflação. Oi, neném, tudo bem? Me diga como a gente faz pra combater a crise. A crise? É. Tá difícil. Uma boa pergunta, viu? Tá muito complicado. É ter fé e foco. Continuar na luta aí. Lutar mesmo, né? Muito, muito trabalho. Correr atrás. Eu acho que a gente deve plantar a manga, banana, pra ver se a gente vai comendo. E a água? Onde é que tem água? Onde é que tem água? Abacaxi. Melancia. Melancia. Primeira economia que você fazia em casa era sobre o que? Ó, pai. Deixa ali, né, gente. Água, lua e bujão. Fazer pouco de cavão, gente. Aí fazia cuscuz de ovo e ovo e dava o que eu queria. Ovo é bom. Ah, pô, sabe o que é que eu fazia? Eu usava papel engenho duas vezes. Eu só não usava nenhuma pra economizar. Só usava, sabe o que? Pono verde, no chão. Arrumar papel. Tuzura. Muito bem, muito bem. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.